Deputado Beto Albuquerque fala pela primeira vez em Porto Alegre como candidato a vice-presidente da república. Vou honrar o Rio Grande do Sul ao integrar a chapa com Marina Silva. E aí vamos honrar o programa de governo que é a maior responsabilidade que todos temos. Da pessoa com deficiência, um debate sobre a importância da inclusão. E nas escolas municipais da capital, os preparativos dos alunos para os desfiles da Semana da Pátria. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O deputado federal Beto Albuquerque falou hoje pela primeira vez como candidato a vice-presidente da república. Ele concedeu uma entrevista coletiva hoje em Porto Alegre onde falou sobre a expectativa em relação ao pleito de outubro. Beto Albuquerque reafirmou o compromisso compartilhado com a cabeça de chapa Marina Silva de manter o plano de governo de Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião na semana passada. Nós temos um programa de governo que foi selado por Eduardo Campos. Durante dez meses nós construímos esse programa de governo. Ele estabelece os compromissos com o desenvolvimento, com a indústria, com a inovação, com a ciência e tecnologia, com a juventude, com as mulheres, com o agronegócio brasileiro. Tudo está ali. E ninguém vai tirar nada que está ali, tampouco mudar ou acrescentar. Isso foi um pacto que nós fizemos. O candidato à vice-presidência falou ainda sobre os objetivos da campanha ligados à questão da sustentabilidade, salientando que as ideias de Marina não divergem das propostas originais da chapa. Exigir sustentabilidade não significa travar o país, impedir o progresso, impedir que se progrida na energia, nas fontes de energias renovadas. Ao contrário, sustentabilidade é, por exemplo, fazer o nordeste brasileiro ter energia solar. A entrevista também teve participação de representantes do PMDB, com quem o PSB mantém aliança para a disputa do governo do Estado. A vaga ao Senado, antes ocupada por Beto Albuquerque, agora será de um candidato do PMDB. Mas o partido ainda não tem um nome definido. A escolha deve ser feita até a próxima terça-feira. As exportações gaúchas somaram 2 bilhões de dólares em julho, um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, entretanto, as vendas externas do Estado apresentam retração de 16,6%. Os dados foram divulgados pela Fundação de Economia Estatística. A agropecuária continua sendo o destaque da balança comercial gaúcha. Em julho, as vendas do grão cresceram mais de 40% na comparação com o mesmo mês de 2013. Na indústria, o destaque foi o comércio de derivados de petróleo, com quase 300% de aumento nas exportações. O setor calçadista também mostrou recuperação e fechou o mês com crescimento de 14%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da venda de seis medicamentos comercializados em todo o país. No Rio Grande do Sul, foi cancelada a venda e a distribuição de um lote de paracetamol. Segundo o governo, todos os lotes dos produtos suspensos serão recolhidos pelos fabricantes. O Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul garante que nenhum laboratório gaúcho está envolvido com o problema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da venda e distribuição de vários medicamentos. No estado, foi identificada irregularidades em um lote de paracetamol. Até objetos como um parafuso foram encontrados. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do estado diz que soube do caso através da imprensa. Segundo ele, no Rio Grande do Sul, o problema foi na distribuição do paracetamol e não na fabricação. Os lotes foram recolhidos, não há suspensão da venda dos produtos dos outros lotes, somente aqueles lotes. Existe um procedimento, uma norma chamada farmacovigilância, onde todo e qualquer cidadão, mas também principalmente os agentes da saúde, os postos de saúde, hospitais e tudo, informam essas ocorrências. Qualquer ocorrência normal, a Anvisa e também as empresas. De posse, muitas vezes as empresas até fazem um recolhimento voluntário antes da Anvisa. Muitas vezes a Anvisa determina o recolhimento daquele lote para se averiguar efetivamente se há problemas ou não. O que fazer quando o produto está fora das regras estabelecidas pela Anvisa? Segundo o representante do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, deve-se denunciar aos órgãos competentes e exigir a retirada de todo o lote do mercado. Também explica que todos são responsáveis, desde o fabricante até o dono da farmácia. Quando o consumidor tem um produto, um medicamento, que ele apresentou um defeito de fabricação, um vício de fabricação ou uma embalagem inadequada ou informações incompletas e tem que se fazer talvez um recol, aí recomenda-se que o consumidor sempre procure o fabricante ou os agentes econômicos que compõem essa rede de distribuição e comercialização do medicamento, que pode ser a farmácia, pode ser o distribuidor e o fabricante. Um ônibus da linha TV pegou fogo esta tarde em Porto Alegre. O acidente aconteceu na rua Banco do Comércio, no Morro Santa Tereza. Segundo os bombeiros, o motivo teria sido uma pane elétrica no motor. Quando o incêndio começou, o motorista tentou apagar o fogo com um extintor, mas, segundo ele, o equipamento não funcionou. Dois caminhões do corpo de bombeiros foram chamados para conter as chamas. O veículo ficou totalmente destruído. O ônibus estava cheio no momento do acidente, mas todos os ocupantes deixaram o veículo a tempo e não aferidos. E cerca de 50 moradores de uma ocupação na zona norte de Porto Alegre realizaram caminhada pelas ruas da capital nesta manhã. A manifestação foi acompanhada pela Brigada Militar e seguiu da esquina das avenidas Ipiranga com Érico Veríssimo até o centro da cidade. Depois, o grupo se dirigiu para o Paço Municipal, onde protestou contra o mandado emitido pela Justiça de reintegração de posse do terreno da cooperativa habitacional Marcos Klasman, no bairro Rubemberta. Desde 2012, cerca de 2 mil pessoas moram no local. E o prazo para desocupação termina amanhã. E assista no próximo bloco. Semana da Pessoa com Deficiência promove cidadania através da inclusão.